Bom, pessoal, meu nome é Laís Fong, eu sou estudante de licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília. E eu vou colocar um vídeo rapidamente do Jaime Arocha, que é um dançarino, coreógrafo, um profissional da dança reconhecido nacionalmente, que está falando um pouquinho de dança. E logo em seguida eu vou iniciar falando sobre a dança criativa. Eu sei que todos somos diferentes, eu sei que todos podemos pensar de forma diferente, mas, enquanto animais, enquanto seres humanos, nós temos uma série de coisas em comum. Precisamos amar, precisamos sorrir, precisamos do afeto, precisamos comer, precisamos beber água, precisamos dormir, precisamos respirar. Tem coisas que todos os seres humanos precisam. E eu, suspeito, porque sou dançarino, acredito que todo ser humano precisa dançar. Que saiba ou que não saiba, mas que precisa dançar. Então, quando eu me deparo com alguém que não sabe dançar, ou que não gosta de dançar, ou que não quer aprender a dançar, eu me pergunto, por que, senhor? Por que essa pessoa não gosta de dançar? E eu queria, então, discutir um pouquinho com você isso. Falar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar. Quando eu digo, você quer aprender a dançar? A pessoa diz logo, tenho medo, tenho vergonha, tenho dois pés esquerdos, sou duro. O número de obstáculos é imenso. Os motivos para não dançar são até muito maiores e em maior número do que os que você poderia usar para dançar. Deixa eu te dar algumas informações importantes. O prazer é uma coisa espiritual, mas que vem através do corpo. Você sente no corpo. O corpo gosta do prazer. Viemos para sentir prazer. E a dança é uma fonte imensa de prazer. Então, algo normal a todos os seres humanos. Gostar de ter prazer. Agora, o fato de você ter sido criado em determinado ambiente pode ter feito você ter bloqueado os seus canais artísticos. Porque nós todos somos um pouco artistas. Nascemos um pouco com a sementinha da arte. Uns afloram isso de uma maneira apaixonada e de uma maneira explosiva. Outros se contentam em cantar no banheiro, em dançar no chuveiro. Então, se você se permitir a entender o processo da dança, você vai resolver vários paradigmas e vários traumas que, às vezes, colocaram em você. São dois dias importantes na sua vida. No dia que você nasceu e no dia que você aprendeu a dançar. Porque você renasce para um universo e para um mundo que não é lá muito real, não. É um mundo meio irreal. Mas, por ser esse mundo real, é uma fuga, é um paraíso, é um porto seguro, onde você pode ter a garantia que vai ser feliz. Porque só depende de você. Não depende de nenhum fator exterior. Essa alegria está dentro de você. E a gente vive buscando as alegrias que estão fora da gente. Quando a gente poderia, no básico e no início de tudo, ser feliz com o que nós temos dentro da gente. Se você for para países onde há muita pobreza, há muita dança. Porque não há nada a fazer a não ser dançar. Não tem dinheiro para gastar com prazer. E a dança é um prazer que você não precisa gastar dinheiro para ter. Nas populações mais pobres do mundo, o que segura a onda é a dança. Então, pare e pense um pouco sobre o porquê que você não gosta de dançar. Reveja seus pensamentos. Procure escutar uma música e se entregue à loucura de dançar essa música. Não se sinta ridículo dançando. Faça isso. Levante e venha para a dança. Então, gente, e aí? Por que não dançar? Algum de vocês aqui dança? Gosta de dançar? Tem gente na família que dança? Olha lá, ele dança. Vou pedir para você dançar aqui comigo no palco. Gente, então, toda dança, na verdade, toda dança é criativa. Nós estudamos a dança criativa com esse adjetivo para falar de algumas danças que não têm uma codificação. Por exemplo, uma dança que não teria elementos tão precisos quanto o balé. É uma dança mais espontânea. Mas eu vou chegar lá. Então, dança criativa, só para deixar bem claro que todas as danças são criativas. Mas esse adjetivo aqui está sendo usado para falar de uma dança espontânea. Então, antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. No momento que consegue ficar de pé, ela dança. A arte é fundamental para a expressão humana. Eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas que eu conheço, que convivem comigo, na minha família, embora não sejam profissionais na área da arte, todos eles têm habilidades artísticas, em algum nível, em algum grau, que seja desenhar, que seja criar. E a dança é uma forma, uma linguagem da arte, onde nós podemos trabalhar inúmeras habilidades, habilidades corporais, sociais, motoras e capazes de integrar o ser humano. Então, o que é dança para você? Todas as pessoas que entram na dança, às vezes, elas entram com algum objetivo. Às vezes, é socialização ou quer aprender mais sobre a dança enquanto conhecimento na área educativa. entretenimento, muitas pessoas trabalham e vão para a dança, para ter um momento de lazer, um momento de pensar em si e não nos problemas da vida. Saúde, a dança enquanto atividade física, que é muito comum também. Então, para você, qual o objetivo? O que a dança poderia acrescentar, agregar valor na sua vida? Como que você visualiza a dança? Para mim, a dança é movimento. Ela é um movimento do corpo, ela é um movimento das emoções, ela é um movimento da vida. Eu danço quando eu estou feliz, eu danço quando eu estou triste, eu danço quando eu estou com raiva. E eu descubro mais de mim enquanto eu estou dançando. Eu espero conseguir passar um pouco disso para vocês e, dependendo, no final, quem sabe eu não danço para vocês aqui também. E criatividade? A criatividade, o potencial criativo, ele está em cada ser humano, pronto para ser estimulado, movimentado, liberado e libertado. E isso é o que a dança vai fazer. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês no final. E também, se tiver algum corajoso, uma corajosa, que esteja sentado aí e quiser me ajudar aqui no palco, eu vou mostrar para vocês como que funciona essa dança criativa. Então, a dança criativa é um método de trabalho que foge de determinadas regras estereotipadas e que valoriza o processo criativo. E nos mostra exatamente o diferencial no movimento humano entre o fazer e o dançar. Eu posso... Deixa eu ver aqui. Eu posso sentar na cadeira, é um movimento. Eu vou sentar. Mas se eu quiser transformar isso em dança, eu posso. Eu posso chegar aqui e sentar diferente, volto. E aí eu danço com esse objeto. Eu torno esse objeto um objeto tênico. Então, tudo que a gente faz pode virar dança. Desde acordar e espreguiçar. E como que eu posso transformar isso em dança? Se eu estou andando, eu não sei vocês, mas se vocês repararam, como que é o caminhar de vocês? O que vocês tocam primeiro quando pisam o chão? É o calcanhar? É a ponta do dedo? Não sei se vocês já pararam para perceber ou para se perguntar isso. A caminhada de vocês, qual é a intensidade dessa caminhada? Ela é acelerada? Daí eu vou perder o ônibus, o metrô? Ou quando eu estou andando muito lento? Como que meu corpo se comporta nesse movimento? Então, a partir dessas percepções, dessas observações, nós podemos compor células coreográficas de dança. Transformar todos os movimentos cotidianos, usuais, em dança. Então, a meta da dança criativa é a comunicação através do movimento. Sua prática, ela estimula a criatividade e a auto-expressão. Então, dentro da sala de aula, com uma criança, ou mesmo dentro da academia, nos espaços formativos, nós temos muitas atividades, por exemplo, em que a professora fala pede para a gente colocar uma frase ou um nome, uma emoção e representar essa emoção no corpo. Que tipo de movimento o seu corpo tem vontade de fazer quando você pensa em liberdade? Que tipo de movimento o seu corpo tem vontade de fazer quando você pensa em tristeza? Ele dá vontade de encolher? Dá vontade de expandir? Então, a partir dessas observações, dessas percepções corporais, nós criamos células coreográficas que se tornam dança. Amplia o vocabulário senso perceptivo, porque a partir disso nós começamos a entrar em contato com o nosso corpo, a se apropriar, a entendê-lo enquanto sistema ósseo, sistema corporal que gera esse movimento. Então, nós precisamos dos conhecimentos anatômicos, cinesiológicos. É importante para o professor de dança, para o dançarino ter esses conhecimentos, para que não se machuque enquanto estiver fazendo a atividade. Melhora o desenvolvimento social. Muitas pessoas entram e procuram a dança porque estão com problemas emocionais, muitas vezes estão com depressão, estão com dificuldade de sociabilização. E aí, naquele espaço, elas se desenvolvem. A timidez, elas começam a encontrar a pessoa expressiva que mora dentro delas e que antes se achavam tímidas e que não são. Então, a dança, ela ajuda nesse desenvolvimento emocional. Possibilita a educação rítmica pela diversificação na dinâmica das ações psicomotoras. Muitas pessoas, para dançar, precisam ouvir uma música. E aí, nós entendemos e começamos a aprender os elementos musicais. Então, na dança, nós temos a formação. Na licenciatura em dança, nós estudamos música também. Estudamos um pouco da música para poder compor melhor o processo coreográfico. E diferenciar os ritmos, as melodias, os arranjos, as dinâmicas. Então, a criança, quando ela está crescendo na sua fase de desenvolvimento e está em contato com a dança, várias habilidades rítmicas e de coordenação motora são possibilitadas. Eu vou mostrar para vocês uma experiência de um workshop de dança criativa da professora Rosa Koshiba, que é uma das professoras que estuda essa parte da dança criativa, para que vocês possam entender que é uma pesquisa, é uma dança espontânea, é uma dança autoral. Então, essa dança autoral está dentro de cada pessoa. É só colocar os movimentos, e os movimentos, vocês têm vários movimentos, que vocês podem transformar em dança, e colocar uma intenção. E a partir disso, qualquer movimento pode virar dança. Então, cada uma dessas pessoas está pesquisando os seus próprios movimentos. Elas estão em contato com a música, estão em contato com o espaço, estão em contato com as pessoas que compõem esse espaço, mas elas estão vivendo a sua experiência particular. Então, os seus próprios movimentos, sem julgamento, sem medo do ridículo. Então, isso tudo vocês podem fazer em casa. E podem estimular também os seus parentes, filhos, amigos, pais, mães, a dançarem com você. Não existe um, eu não sei dançar, existe um, eu não quero dançar. Não saber é algo, talvez seja uma crença limitante, porque se você se movimenta, você sabe dançar, você só precisa colocar essa intenção no seu movimento. A dança criativa, ela trabalha com fatores de movimento, que foram desenvolvidos pelo Rudolf Laban, que é um teórico da dança. E os fatores de movimento são o peso, a fluência, o espaço e o tempo. E para cada fator de movimento, existem as qualidades de movimento. Então, o peso, ele pode ser um peso forte ou um peso leve. E aí, por exemplo, um peso forte seria se você estivesse andando em uma areia movediça. Como ficaria esse teu movimento? Então, isso caracteriza um peso forte. O peso leve, ele é caracterizado, por exemplo, se você estivesse andando em uma nuvem. Como ficaria o seu peso, o seu movimento? Então, o espaço, ele pode ser um espaço direto ou um indireto. O espaço direto é quando eu foco em alguém e eu vou. O espaço indireto é quando eu tenho vários focos diferentes. E o tempo, que ele pode ser acelerado ou desacelerado. E a fluência, que ela pode ser livre, fluida ou controlada. Então, esses são os estudos de fatores de movimento e elementos do movimento, iniciados a partir do teórico Rudolf Laban. Então, esse é um exemplo de dança espontânea. Eu vou mostrar para vocês uma dinâmica feita em uma aula da Universidade Federal de Pelotas, em que estava sendo trabalhado a confiança a partir da dança. Era um laboratório de danças em par. E, nesse momento, ao utilizar uma venda, um dos pares tinha que confiar que o outro mostrasse o caminho. Então, é a dança mostrando como que a dança funciona nas relações. Quando nós vamos trabalhar a confiança na dança, é muito comum utilizarmos exercícios em que um dos parceiros está vendado e o outro dá a direção. Então, com esse exercício, nós conseguimos trabalhar a confiança no outro. E após uma das partes fazer o exercício, a outra continua. Gente, é muito prazeroso. Quem nunca teve contato com a dança, eu sugiro para vocês que vivam essa experiência, para que vocês possam sentir e ter a sua própria percepção do que é dançar. Se permitam. Além de, quando eu falo da questão da sociabilização, é exatamente por conta disso. As pessoas começam a rir, as pessoas se divertem, acabam-se os julgamentos. Você começa a aprender um pouco mais sobre você, também. Quando que você se deixa ser conduzido e quando que você quer sempre conduzir. Então, que tipo de pessoa você é? Se você é uma pessoa controladora, na dança isso vai aparecer. Se você é uma pessoa que se doa muito para o outro e faz pouco por você, na dança isso vai aparecer. Então, é um momento que você tem a oportunidade de se autoconhecer através dos movimentos e através das relações. Eu queria muito uma pessoa só, um voluntário. Senão, eu vou ter que chamar aquele voluntário ali. Gente, eu quero dois voluntários, então. Quem vem aqui comigo? Vou mostrar para vocês um pouco sobre isso da dança criativa. Então, eu vou chamar as crianças. Tudo bom? Qual o seu nome? Rafael, você gosta de dançar? Não? Não, não? Então, mas eu vou te... Você se movimenta, né? Você se movimenta, você se movimenta. Você anda, né? Você anda, né? Então, você faz um movimento de andar. Rafael, eu vou te pedir algo que eles não vão me escutar e você vai fazer isso que eu vou te pedir. Eles não vão fazer o que eu vou te pedir. Tá? Tá? Gente, eu vou fazer junto com o Rafael, tá bom? Coloca uma música. Coloca... Deixa eu ver aqui. Pode colocar essa... Ai, meu Deus. De novo essa off-me aqui. Vamos lá. Vamos ver o que ele chamou. Agora a gente vai dançar espontaneamente. Então, pronto, gente. A gente já resolveu aqui. E no final eu falo para vocês o que eu falei para eles, tá bom? A gente vai dançar. A gente vai dançar. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Obrigada, princesa Alice. Gente, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas no começo ela estava muito inibida. Ela ainda não tinha confiança. E aí, eu não sei se inscreva no canal. É tímido. Mas, eu não sei se inscreva no canal. E aí, eu não sei se inscreva no canal. E aí, eu não sei se inscreva no canal. E aí, eu não sei se inscreva no canal. E aí, eu não sei se inscreva no canal.